Estamos de volta com a PTV e agora vamos falar de felicidade e trabalho. Aqui no estúdio comigo, Renata Oliveira, que há mais de 15 anos atua com treinamento e desenvolvimento, trabalhou com recrutamento e seleção por mais de 10 anos, foi empresária e hoje é coach. A sua principal habilidade é detectar talento nas pessoas. É comprovado que quem trabalha no que gosta é mais feliz, não é mesmo, Renata? É isso mesmo. Tudo bem, Vânia? É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, viu? Realmente, as pessoas são muito mais felizes, produzem muito melhor quando trabalham com aquilo que ama, com aquilo que gosta de fazer. Renata, existe a profissão certa para cada pessoa? Existe sim, Vânia. Então, assim, a profissão certa, as pessoas têm que ter o autoconhecimento, saber exatamente o que ela tem de qualidade, os valores, os talentos que ela tem, para daí sim ela procurar o que tem a ver com o que ela tem aptidão para fazer. É possível o teste de aptidão em algum lugar? Sim, sim, com certeza. Existe. O que eu não acredito é um teste vocacional somente, que vai como se fosse uma bola de cristal e a gente falasse uma mágica que, olha, faz um teste que resolve sua vida. Não é assim. Não é, né? Então, é um conjunto de testes, de ferramentas que vai dar um embasamento para que daí sim a pessoa tenha ali todo o embasamento para poder ter uma direção, um foco na carreira, na profissão que tem mais a ver com ela. Tá certo. Autoconfiança e sucesso andam atrelados? Com certeza, com certeza. Então, a partir do momento que é trabalhado todo o autoconhecimento, aí vem os outros autos, né? Então, autoestima, autoconfiança. Então, é muito importante com que a gente trabalhe o autoconhecimento, você saber exatamente suas qualidades, seus pontos fortes, seus talentos e seus pontos de melhoria também. Porque a hora que vem alguma informação externa, você sabe muito bem como se deparar com isso, então, você não vai ficar assim tão preocupado com aquela informação, alguma crítica, alguma coisa nesse sentido. Porque você sabe exatamente quem você é. Renata, você como coach, né? Quais ferramentas que você utiliza para detectar um talento? Certo. Então, assim, são várias ferramentas. Então, eu tenho desde análise de SWOT, que às vezes é usado dentro de empresas, eu faço também na aplicação com a pessoa. Mas a mais poderosa mesmo, Vânia, são as perguntas. Então, as perguntas que vai fazer com que a pessoa pense no momento dela e faça com que ela reflita o que ela está passando na carreira, o que está acontecendo na vida dela. E aí, sim, uma pergunta que não pensada, eu adoro quando o cliente fala assim, olha, nunca parei para pensar nisso. É aí que está as respostas, é por aí que acontece todo o segredo do coaching. Renata, trabalhar por dinheiro, então, nem pensar, né? Lógico que o dinheiro é uma consequência, mas tem que trabalhar porque gosta, por amor à própria carreira, eu diria, né? Com certeza, com certeza. Ótima pergunta, Vânia. Eu vejo, assim, que tem uma pesquisa que fala que 80% das pessoas estão insatisfeitas ou desmotivadas no trabalho. Tudo isso, né? É um número absurdo, muito alto. Então, o que acontece? As pessoas, elas vão escolher uma profissão por dinheiro. E trabalham, 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 vê que não é aquilo, não ficam felizes, não estão satisfeitas, e aí vem, procura o coach. O que eu faço agora? E a pessoa está lá com 35, 40 anos, logicamente que dá para fazer e tudo mais, dá para reorganizar tudo isso. É muito mais importante você trabalhar e ver realmente quais são os seus talentos, fazer um trabalho de autoconhecimento, para que você não perca tempo. E, assim, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando. É verdade, não faz nem sentido, né? Não faz sentido você ficar ali todo dia e brigar com a segunda-feira, sempre, fazendo algo que não tem a ver com você, você não tem aptidão para aquilo. Renata, eu quero que você fale um pouquinho do seu programa, Os Sete Passos da Profissão Certa. Ótimo, Vânia. Então, Os Sete Passos da Profissão Certa é um programa de sete semanas. A cada semana, como o meu programa é todo online, eu atendo pessoas do Brasil inteiro e fora do Brasil. Nossa, que bacana. É. Então, a cada semana é um tema específico que é trabalhado para que a pessoa tenha aquele embasamento todo do autoconhecimento, para que ela tenha a direção para sair dali realmente, assim, convicta de qual que é a profissão certa, melhor, mais adequada para ela. E perfeito porque a pessoa pode fazer isso à distância, né? Totalmente. É perfeito. É ótimo. Não tem problema de tempo, de nada disso, né? Nada disso. Vai para o computador e usa o tempo que tem. Exatamente. Nossa, Renata, gostei muito, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, adorei. Dá para ver que você é feliz fazendo o que gosta. Olha o sorrisão dessa moça. Adoro. Adoro, né? Adoro. Dá para perceber, viu, Renata? Que bom. Volte mais vezes e fala um pouquinho para o pessoal aí de casa que quiser o seu contato. É possível? Claro. É www.renata-oliveira.com ou o meu WhatsApp é 011-97659-7692. Parabéns, viu? Muito obrigada, Ivana. Igualmente.